Aquele que pede a outros que o critiquem cegamente ou que arrasta as pessoas atrás de si pelo poder controlador de sua vontade mais forte, ofende a humanidade, ainda que não o pretenda. Usai, portanto, a mente, controlai corpo e mente, vós mesmos, e lembrai-vos que, a menos de seres enfermos, nenhuma vontade estranha poderá agir sobre nós. Evitai todos, grandes ou bons, que vos pedem crença cega. Por todo o mundo existiram seitas de danças, de pulos, de uivos, cuja influência se espalha como uma infecção. Conforme cantam e dançam e pregam, também elas são espécie de hipnotismo, exercitam singular controle durante certo tempo sobre as pessoas sensitivas, mas, por desgraça, acabam frequentemente fazendo degenerar raças inteiras. Sim, é mais saudável para o indivíduo ou para a raça permanecerem perversos do que tornarem aparentemente bons por um controle tão mórbido ou esquisito. Dói-nos o coração pensar quanto mal é feito à humanidade por tais fanáticos, religiosos irresponsáveis, animados, todavia, de boas intenções. Não sabem que as mentes que o sofrem brusca reviravolta espiritual, sob suas sugestões com músicas e rezas, vão simplesmente se tornando mórbidas, passivas, impotentes e vulneráveis, e quaisquer outras sugestões, por piores que sejam. Mal sonham essas pessoas ignorantes e enganosas que, enquanto eles felicitam pelo poder miraculoso de transformar os corações humanos, cujo poder, pensam, foi-lhes outorgado por algum ser acima das nuvens, estão semeando futura decadência, crime, loucura e morte. Portanto, acautelai-vos de tudo que vos despoja da liberdade. Sabei que é perigoso e evitai-o por todos os meios possíveis. Aquele que pode, à vontade, ligar ou tirar da sua mente dos diferentes centros, obteve êxito em Pratyahara, cujo significado é acumular para o futuro, refriar a capacidade dispersiva da mente, libertá-la do domínio dos sentidos. Quando conseguimos, teremos realmente formado o nosso caráter, teremos feito um longo estirão na trilha da liberdade, enquanto isso, somos meras máquinas. Quão árduo é controlar a mente? Bem, foi ela. Comparada ao macaquinho maluco da história, havia um macaquinho inquieto, que por sua própria natureza, como todos os macacos. Como se não bastasse isso, alguém o fez beber bastante vinho, de forma que se tornou ainda mais inquieto, então um escorpião o ferrou. Quando uma pessoa é ferrada por um escorpião, salta a dor durante todo o dia. O pobre macaquinho sentiu-se absolutamente miserável. E, para completar a desgraça, um demônio o possuiu. Que palavras podem descrever sua incontrolável inquietação? A mente humana assemelha-se ao macaquinho, incessantemente ativo por sua própria natureza, e embriaga-se com o vinho do desejo, que ele aumenta a turbulência. Depois que o desejo apoderou-se dela, vem o ferrão do escorpião do ciúme pelo sucesso dos outros. E, por fim, o demônio do orgulho instala-se na mente, fazendo-o atribuir-se muita importância, com o árduo controle da mente.